Senhor, agora eu quero deixar a mensagem, se contem em Joel, Deus. Tocai a luzinha em Sião e clamai em alta voz o monte da minha santidade. Perturguem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, Ele está perto. O habitamento só vem quando Jesus vem, e Jesus veio porque você já está aqui, amém? Eu trouxe a lenha do altar, eu trouxe o meu coração pra deixar queimar, Eu trouxe a lenha do altar, eu trouxe o meu coração pra deixar queimar, Vem com o teu pão daqui, vem me consumir. Vem com o teu pão daqui, vem me consumir. Música Música Enche esse ambiente, enche esse lugar Te damos liberdade, que caia ao teu despojo. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O que a história nunca viu e morri O que a história nunca viu e morri O que a história nunca viu e morri